Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando, é um prazerzaço ter vocês aqui comigo. Galera, vou apresentar pra vocês hoje um fone Bluetooth da marca Edifier, da fabricante Edifier. Excelente qualidade, produto top, top demais. Aqui algumas especificações em chinês. Eu assisti alguns vídeos sobre esse fone antes de comprar ele, é o modelo W820BT e a galera faz milagre com ele, cara. Vamos abrir ele aqui, pra gente poder dar uma conferida. Bom, tá aqui a caixinha dele, essa cor que eu pedi ao preto, né, mais discreto um pouco. Mas tá aqui o bicho, ó. Ele é bonito, tem um revestimento bom. E eu já vou mostrar pra vocês aqui o diferencial dele, vamos ver o que que vem aqui. Aqui, temos aqui esse cabinho, ó, P2-P2, pra você conectar outros dispositivos diretamente nele. Ele tem a entrada aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui o cabo micro USB pra você poder carregar ele também. Aqui a garantia, tá até carimbado aqui, ó, em chinês. E o manualzinho dele também. Caso você queira comprar esse fone, o link vai tá aqui na descrição do vídeo. Tem um cupomzinho de desconto, tá saindo por R$250,00, mais R$20,00 de frete, BRXpress. E mais seguro vai dar uns R$280,00, podendo parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito nacional. Bom, pessoal, tá aqui então. Quais são os diferenciais desse fone? Primeiramente, o acabamento dele, que é incrível. Muita qualidade, muito bem acabado, muito bem construído. Essa almofadinha aqui, ó, bem confortável. Tanto essa da cabeça, quanto essa aqui dos ouvidos também. Tá vendo, ó lá, ela se adapta aqui. Quando você ajusta ele, ó, isso aqui tudo é de aço, tá vendo? O detalhe dele também, ó, indestrutível. Olha aqui, ó. Posso retorcer ele, ó, pra um lado, pro outro. Ele não quebra. Soltou, ele volta 100% pro lugar. Bateria, outro ponto fortíssimo. Bateria pra mais de 70 horas de música, galera. Aqui, nesse lado do fone, a gente tem a entrada pro microfone, captação de áudio. Aqui, carregamento, micro USB. E aqui, ó, volume mais e menos e o botãozinho aqui, ó. Que é pra você ligar ele. Tá vendo, ó? Ele já tá ali, ó. Com o Bluetooth piscando em azul. Ele tá buscando um dispositivo. Aqui, desse outro lado, somente a entrada P2, pra você conectar outros dispositivos. Aqui ele é dobrável, pra você poder guardar e transportar ele também. Deixa eu fazer uns testes com ele aqui agora. Tá aqui, galera, pra vocês poderem ver, ó. O fone encaixado, cobre toda a orelha. A participação especial da Branquinha ali atrás. Cara, que som de qualidade. Se ele realmente durasse 70 horas tocando música nesse volume que toca aqui, perfeito, perfeito. Você pode sacudir, pode mexer, ó. Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. O fone não balança, não solta. Bem tranquilo. E um som de muita qualidade. Graves, médios e agudos muito bem definidos. O som não se mistura. Não distorce, é uma qualidade muito top. O som, no máximo, qualidade muito boa. Mas foi isso, então, galera. Fone da Edifier W820BT. Bateria top, top, top. Indestrutível. Mais de 70 horas de música. Pode torcer, pode apertar, pode voltar. Ele continua aqui, perfeito. Intacto, beleza? Espero que tenham gostado, galera. Deixe aquele like aí no vídeo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. Me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Grupos de cupons no WhatsApp, no Telegram. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!